Isso é o que a gente tinha comentado das viagens, realmente são muito desgastantes e a gente tem que estar preparado para isso, porque não são fáceis as viagens. Às vezes você está do lado do local do destino e você tem que fazer outros voos, sair daqui para São Paulo, ir para outro lugar para depois chegar no destino. Então, isso faz com que realmente a viagem se torne muito cansativa. Mas nós estamos conscientes disso, a gente tem conversado bastante com os jogadores, que esse obstáculo não pode ser realmente o fator decisivo. Nós temos que passar por cima disso e fazer com que nós tenhamos condições de, mesmo com tudo isso, conseguir um grande resultado lá contra o Ipiranga. Bom, hoje você treinou, mais uma vez, muita finalização, muitas repetições e tal. Queria que você falasse sobre isso, até para o Botafogo não desperdiçar tantas oportunidades assim e fazer, de repente, um jogo mais tranquilo, não é, Márcio? A gente tem, junto com o Scout, procurado ver realmente os números e, por isso, a gente tem enfatizado os trabalhos em cima do que a gente está pecando mais. E, realmente, as finalizações não têm sido as melhores, por isso, a gente tem trabalhado muito em cima disso, para que, no jogo, a gente possa ter um melhor aproveitamento. Márcio, com o Diogo Campos contundido, você provavelmente deverá escalar mesmo o alemão no comando do ataque, ele que vem de suspensão automática. E que muda aí com o centroavante no time do Fogão, neste jogo contra o Ipiranga? Bem, o Diogo tem uma movimentação maior do que o alemão, mas tem menos presença de área do que o alemão. Então, em termos de posição, o alemão leva uma certa vantagem, porque é um homem de referência nosso, né? Então, é o que vinha jogando, era o titular da equipe. Então, a gente espera que, com a volta dele, a gente possa ainda acrescentar mais, ainda, nesse setor. Não que o Diogo tenha ido mal, mas, mediante o incômodo que ele vem sentindo na parte anterior da coxa, ele fica fora desse jogo. Márcio, em relação a essa situação do alemão, provavelmente, bom dia. O alemão vai ser a referência que o Botafogo não teve no primeiro jogo, apesar do Diogo tentar fazer essa função, que não é uma característica dele, né? Mas todo mundo sabe que a pressão do Ipiranga vai ser muito grande, porque o empato é fora de casa, vai ser o primeiro jogo deles lá no Colosso da Lagoa. E você acha que o alemão, até para passar para a torcida, vai ter uma função tática diferente, porque ele vai ter que também ajudar um pouco mais a marcar, para segurar essa pressão, e aí sim, quando tiver as oportunidades, a ser acionado lá na frente? Ele melhorou bastante a sua parte física, e isso lhe dá uma condição melhor de combate, de marcação, e a gente espera que, com essa melhora, ele, com a sua técnica, possa nos ajudar mais. Em relação ao time do Ipiranga, eles estão na Copa do Brasil, estão aí disputando também a Série C, você deve ter visto alguns lances dele, né? O que você viu que pode ser aí um ponto forte que o Botafogo tem que anular deles lá no Colosso? É uma equipe forte, é uma equipe que, até contra os grandes do Rio Grande do Sul, no caso do Grêmio Internacional, tiveram resultados muito bons, então, é uma equipe que vai realmente dar muito trabalho, a gente sabe disso, e nós temos que estar preocupados com o todo do Ipiranga. Márcio, nessa semana, mudança aí no treinador de goleiro do Botafogo, sai o Kiko, entra o Rogério Spinelli, profissional que você já conhece muito bem, o que isso pode influenciar no elenco do Fogão, pode melhorar ou piorar alguma situação? Não, eu acredito que nós devemos manter, eu acho que o Kiko é um grande profissional, saiu por questão de desentendimento aí com a diretoria, não sei o que realmente a gente pode precisar, né? Mas, quanto ao profissional, é um grande profissional como o Rogério também. Márcio, ainda em relação também a essas adversidades, né, clima, tudo mais, você falou que o Botafogo tem que enfrentar, mas você já deve ter jogado, jogou com o do Brasil de pelotas lá, não sei se também estava, já estava um pouco mais no final do ano, não devia estar tão frio, mas você conversou com o Jaime para ter toda uma preparação para que os jogadores não sofram com a temperatura, desgaste do clima? É, o nosso departamento fisiológico e médico procurou ver essas atenuantes aí para que os jogadores possam, nessa mudança de clima, não sofrem tanto, né? Mas, mesmo assim, a gente sabe que vai ocorrer, não tem outro jeito, mas se preparando um pouquinho mais, pelo menos aumentando a vitamina C desses jogadores, para que eles possam não ter uma gripe, alguma coisa assim que pode acontecer com a mudança de clima. Só para encerrar da minha parte, o Danilo veio aqui, a gente até conversando sobre jogar fora de casa, ele levantou um dado bem legal, seu retrospecto desde que você chegou no Botafogo, né? Foi apenas uma derrota fora de casa, que foi contra o São Paulo, com o Léo perdendo aquele gol, gol no último minuto, enfim, ele falou que o Botafogo fora de casa até adota uma postura melhor para jogar. Isso pode ser levado em conta? Você vê isso, que esse bom retrospecto fora de casa favorece alguma coisa para esse jogo, primeiro, fora de casa, na Série C? Eu não sei se favorece, mas eu acho que traz sinal aos bons, né? Isso já passou pela cabeça do Danilo e já passou pela cabeça de outros jogadores. Então, isso é uma coisa que vai irradiando em todos os jogadores e pode ser que isso nos ajude. Mas, certeza, a gente não tem, né? Então, nós temos que fazer sempre o nosso melhor, para que nós continuamos nessa batida aí boa que a gente tem vindo. Márcio, o Ipiranga, como o Botafogo, conseguiram o acesso no ano passado. Uma equipe também que vem motivada, conseguiu já um bom resultado fora de casa. O que você espera encontrar lá na cidade de Erechim, além do frio também, os torcedores? É uma equipe competitiva, né? Uma equipe forte, como eu falei anteriormente. Uma equipe que mesmo contra os grandes do Rio Grande do Sul, caso internacional e o Grêmio, se portou muito bem. Então, a gente sabe que vai enfrentar dificuldade, mas temos que passar por cima disso aí. O Botafogo vai em busca da segunda vitória no Brasileiro da Série C, domingo, às quatro da tarde, contra o Ipiranga, no Colosso da Lagoa e em Erechim. A TV Botafogo transmitirá ao vivo e exclusivo a partida através do site botafogosp.com.br. Ipiranga, Botafogo, é o tricolor na Série C do Brasileiro na tela da TV Botafogo. A transmissão da TV Botafogo é um oferecimento de Conselho Deliberativo do Botafogo. Botafogo Centenário, A Farmacêutica, Via Aérea Balonismo, Brandane Motopeças e Náutica, Boutique Dirceu, Cassola Distribuidora, Impacto Centro Automotivo, Loja 3, Avenida Dom Pedro I.